Oração de São João Paulo II à Nossa Senhora de Guadalupe Ó Virgem Imaculada, Mãe do Verdadeiro Deus e Mãe da Igreja, Tu, que desse lugar manifestais Tua clemência e Tua compaixão a todos que solicitam Teu amparo, Escuta a oração que Te dirigimos com filial confiança e apresente a Teu Filho Jesus, Nosso Único Redentor, Mãe de Misericórdia, Mestras do Sacrifício Escondido e Silencioso, A Ti, que vens ao encontro de nós pecadores, Te consagramos neste dia todo o nosso ser e todo o nosso amor. Consagramos também nossa vida, nossos trabalhos, nossas alegrias, enfermidades e dores. Concede a paz, a justiça, a prosperidade a nossos povos. Tudo o que temos e somos colocamos sob Seus cuidados, Senhora e Mãe Nossa. Queremos ser totalmente Teus e percorrer Contigo no caminho da plena fidelidade a Jesus Cristo em Sua Igreja. Não nos soltes a Tua mão amorosa, Virgem de Guadalupe, Mãe das Américas. Te pedimos por todos os bispos para que conduzam os fiéis por caminhos de intensa vida cristã, de amor, humildade, serviço a Deus e às almas. Contempla essa imensa messe intercede para que o Senhor infunda fome de santidade em todo o povo de Deus e envie abundantes vocações sacerdotais e religiosas, fortes na fé e zelosos dispensadores dos mistérios de Deus. Concede aos nossos lares a graça de amar e respeitar a vida que começa com o mesmo amor com que concebeste, em Teu seio, a vida do Filho de Deus. Virgem Santa Maria, Mãe do formoso amor, protege nossas famílias para que sejam sempre muito unidas e abençoe a educação de nossos filhos. Esperança nossa, lançai-nos olhar compassivo, ensina-nos a procurar continuamente a Jesus e, se cairmos, ajuda-nos a levantar e nos voltarmos a Ele, mediante a confissão de vossas culpas e pecados no sacramento da penitência, que traz a serenidade à nossa alma. Nós te suplicamos para que nos concedas um grande amor a todos os santos sacramentados, que são as pegadas de Teu Filho na terra. Assim, Mãe Santíssima, com a paz de Deus na consciência, com os nossos corações livres do mal e do ódio, poderemos levar a todos a verdadeira alegria e a verdadeira paz que vem do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que com Deus e o Pai, com o Espírito Santo, vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém.